E agora você vai ter os detalhes de como deve ser o inverno este ano. A estação mais gelada deve aquecer as vendas no comércio. Ela chegou. A estação mais fria do ano começou com temperaturas amenas na casa dos 14 graus. Mas o vento gelado da manhã fez muita gente se agasalhar. E acredite, cada um tem uma opinião diferente sobre o inverno. Eu gosto. Por quê? São poucas as pessoas que gostam, né? Eu não sei, eu gosto. Eu acho que a gente fica mais arrumada, né? Sei lá, eu gosto do inverno. Eu acho friozinho bom. Eu não gosto de muita roupa, mexer com água fria, levantar cedo é frio, né? Um monte de coisa. O inverno de 2022 no Oeste Paulista promete temperaturas baixas, como as do finzinho de outono. Na casa dos 5, 6 graus. E essa nova estação, segundo o climatologista Wagner Camarini, será marcada pela seca. O índice de chuva é muito baixo nessa época, tanto em quantidade como em frequência. Então nós devemos ter um veranico bem intenso, próximo a 60 dias. E que, em termos de campo, o agricultor vai sentir um pouco mais do que os anos anteriores. Oficialmente, o inverno começou às 6h14 desta terça-feira. A estação mais fria do ano promete aquecer as vendas em bares e restaurantes. Neste estabelecimento, localizado no centro de Presidente Prudente, a promessa é vender cada vez mais. Tudo isso graças a ele, o famoso cafezinho, que ninguém resiste. A gente vende na média de 200 cafés, normalmente, assim, em dias normais. Com o inverno, passa de 200, 300, 350 xícaras de café. Durante toda a manhã foi assim. Água na chaleira, mais pó no coador e cafezinho na mesa, para espantar o vento gelado do inverno. Um cafezinho quente é bom demais e eu recomendo. Obrigado. Obrigado.